Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William, eu sou professor de história e hoje nós vamos dar continuidade a nossa aula. Nós já falamos aqui dos fenícios e agora nós vamos falar acerca dos hebreus e futuramente nós vamos estar falando acerca dos persas. O que nós vamos falar hoje acerca dos hebreus? Nós vamos falar aqui nessa aula sobre a sua localização, a organização política e social desse povo, esse povo antigo que influenciou muito a sua época e eles têm muito também um pouco deles, da sua contribuição cultural e histórica também nos dias de hoje. A começar aqui, quem foram os hebreus? Os hebreus foram um povo, um povo com uma característica de migração, eles foram grandes migradores e uma das maiores fontes para a gente poder compreender a história desse povo, nós podemos encontrar aqui no Antigo Testamento, que é na Bíblia. O povo hebreu, ele também é conhecido como israelita ou judeu, né? Como eu disse para vocês, eles foram um povo intensamente marcado pela migração. O patriarca fundador da pátria, né? Dos hebreus foi Abrão. Foi quando Abrão, ele recebe lá um chamado de Deus, ele precisa lá sair da sua terra. Então, a partir desse chamado de Deus aí para a vida de Abrão, que começa, digamos assim, a construção, né? A formação dos hebreus. Segundo as escrituras relacionadas à história dos hebreus, Abrão, ele recebeu um chamado divino. Isso aconteceu em 1800 antes de Cristo. E o chamado divino que Abrão recebeu, que está relatado no livro de Gênesis da Bíblia, foi para que ele abandonasse a prática da religião politeísta e que ele migrasse para Canaã, terra dos cananeus, tá? E que hoje é a atual Palestina. Quando nós falamos aqui acerca de religião politeísta, o que que vem na sua cabeça? O que que você entende com essa ideia de religião politeísta? Como eu já disse aqui para vocês em algumas aulas, politeísmo significa a adoração de vários deuses. Deuses, né? Homens ou mulheres ou sem nenhum tipo de gênero. Então, e essa é a qualidade, né? Esse é o significado de politeísmo. A história dos hebreus é uma história muito fascinante, uma história interessante. Jacó, que foi um dos descendentes de Abrão, ele teve 12 filhos. E cada um desses filhos, eles se tornaram chefes das tribos de Israel, tá? Jacó também, ele tem o seu nome mudado. Em um certo momento da história da vida dele, ele tem o seu nome mudado para Israel. Por isso que todos os descendentes de Jacó são chamados, são nominados de israelitas. Jacó, ele tem uma história interessante que você pode encontrar lá no livro de Gênesis, onde ele luta com o anjo e depois dessa luta aqui, ele sai manco, né? Ele fica manco. Os hebreus, com relação à organização social dos hebreus, nós vamos olhar aqui e identificar que eles eram divididos em tribos e para cada tribo tinha um patriarca. Como nós olhamos aqui, é uma religião patriarcal. O que significa uma religião patriarcal? É uma religião que a autoridade está fundamentada no patriarca, no homem. No homem, naquele que é mais velho, certo? Então, dentro do hebraísmo, né? Nessa religião hebraica que nós estamos falando aqui, nós temos, teoricamente, instituídos três patriarcas, que é Abrão, Isaac e Jacó, né? Então, alguns teóricos dizem que também José, né? Filho de Jacó, que estava lá no Egito, também é caracterizado como um patriarca dessa religião. Perante as lutas, como nós falamos que essa organização social deles, elas eram divididas em tribos e elas eram compostas pelos patriarcas. Quando eles chegaram na Terra Prometida, que era Canaã, foi necessário fazer um certo tipo de unificação dessas tribos para que eles pudessem se defender por questões militares. Então, foi instituído a época dos juízes. Quem são os juízes? Os juízes eram um certo tipo de general. Os juízes eram um general. Cada tribo tinha, com a unificação dessas tribos, aí agora eles começaram a ter os juízes. Então, o juiz, ele era o responsável por questões militares. E aqui eu quero abrir um parênteses, que é muito interessante a gente falar aqui, que nessa época nós tivemos uma mulher juíza, que é conhecida como Débora. Débora foi uma mulher juíza nesse período aqui dos juízes. Então, antes deles chegarem na Terra Prometida, como eu disse para vocês, que eles eram um povo que eles tinham como hábito a migração, que isso tudo aconteceu quando Abraão recebeu um chamado para poder sair da cidade dele, sair do meio dos caldeus e ir para uma Terra Prometida, que Deus havia prometido para ele. Então, essa questão da migração, da viagem, de não ter um local fixo, mas indo para um local, digamos assim, que era uma Terra Prometida pelo próprio Deus ali para Abraão, eles trazem no seu DNA, o povo hebreu, eles trazem no seu DNA, essa característica de migração. Vale nós falarmos aqui nessa aula algo muito interessante. Há alguns estudiosos que dizem que o nome hebreu significa nômade, ou significa povo que não tem um local fixo. Então, isso traz muito à tona a característica dos hebreus. Quando nós estamos falando aqui de migração, houve um período na história dos hebreus que eles foram para o Egito. Isso aconteceu foi na época de Jacó, que o seu filho havia sido enterrado, jogado num buraco pelos seus irmãos, aí passou por lá um comerciante egípcio, que levou seu filho chamado José lá para a Terra do Egito, só que chegando lá, José se tornou um dos governadores. Ele se tornou um dos maiores governadores do Egito. Isso foi um período onde houve muita seca, muita falta de alimento. Então, o povo hebreu, por causa dessa ligação que eles tinham com José, que estava no Egito, eles foram migrando para o Egito. E lá eles ficaram aproximadamente 400 anos. Eles ficaram lá. E nesse período que aconteceu, que foi aqui em 1700 anos antes de Cristo, então esse povo, eles vão lá para o Egito por causa dessa seca que estava acontecendo na Terra. E lá eles foram escravizados. A libertação deles acontece em 1300 antes de Cristo. E essa libertação aconteceu debaixo da liderança de Moisés. Então, para resumir aqui essa aula, para a gente já entrar aqui para o final, o povo hebreu, então eles foram marcados pela migração e pela dispersão. A sua terra prometida era a Canaã, ou a atual Palestina. Essa região, ela é dividida pelo Rio Jordão e tem como principal característica a aridez. Posteriormente, eles migraram para o Egito. Após séculos de escravidão, eles retornaram à Palestina. Então, resumindo, essa questão da localização, a organização política e social dos hebreus, é basicamente isso. Beleza? Então nós encerramos aqui a nossa aula. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho